O filho em uma creche mudou o dia a dia da auxiliar de cozinha Neide Gonçalves, que mora em Formosa, Goiás. Para ela, que precisa trabalhar fora e não tem com quem deixar a criança, é uma ajuda e tanto. De segunda a sexta é sempre assim. Neide acorda o pequeno Caio de 3 anos bem cedinho. Troca a roupa do filho, escova os dentes dele, penteia o cabelo, arruma a mochila. Neide tem 29 anos e é auxiliar de cozinha. Ela trabalha no buffet três vezes por semana e à noite faz curso de esteticista e massoterapia. Neide conta que a creche é fundamental para que ela possa construir um futuro melhor para o filho. A escolinha dele, no qual ele está nessa idade, só vai até os 5 anos e meio, acho que até 6 anos. Então depois que ele parar, eu tenho que ter um pouquinho de estabilidade que eu possa estar pagando outros custos para ele, para que ele não possa ficar o outro período que ele não esteja interagindo dentro da creche, da escolinha, nos cursos, entendeu? Se eu não tiver trabalho, eu não tiver preparada, não tiver dinheiro, eu não tenho condição de estar fazendo isso. Tudo pronto? É hora de ir para a escola. Todos os dias a rotina da Neide é assim. Às 7 da manhã ela leva o pequeno Caio para a creche, um percurso de mais ou menos 2 quilômetros que ela demora 20 minutos a pé. A caminhada é uma oportunidade de os dois ficarem mais juntos, matar a saudade, colocar a conversa em dia. Faço perguntas para ele, como foi o dia dele na escolinha, como foi o dia dele com a tia e com os coleguinhas, como é que foi a tarde com o vovô e a vovó, o que ele fez com o papai dele quando o pai chegou à noite. Na chegada à escola, Caio logo é recebido pelas tias. É a hora da separação. Eu estou tranquila e agora é com as tias. A minha parte eu já fiz. A creche recebe crianças de 7 meses aos 5 anos de idade. Aqui elas fazem as refeições, tomam banho, aprendem noções de higiene, brincam, estudam. Elas são bem acolhidas, bem cuidadas e assim nós temos muito zelo, muito amor para cada criança. Então a mãe fala assim que aqui é a segunda casa. E é assim mesmo que Neide e as outras mães se sentem. A creche é uma coisa importante, que para mim sempre foi importante. Eu sempre pensei nisso desde antes de eu ter o meu filho. Que como a gente não tem condições de pagar particular e graças a Deus o governo nos oferece, então para a gente é muito importante. Muito importante mesmo, muito importante. Obrigado.